As pessoas com deficiência mental enfrentam vários problemas na sociedade, mas existem aqueles que gostariam de ver resolvidos com urgência. Saiba quais neste programa. Descubra o que o Hospital Central do Maputo está a fazer para melhorar a higiene, humanização, transporte e manuseamento de produtos alimentares. Ainda no programa de hoje, acompanhe a preparação do Moçambique para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Olá, estou na companhia do programa da TV Surdo. No programa passado, noticiamos as associações da sociedade civil e associações de pessoas com deficiência para garantir a inclusão das pessoas com deficiência mental. Veja, na peça que se segue, as reais preocupações dessa camada social, principalmente no que tange aos cuidados de saúde. As pessoas com deficiência psicosocial serem sujeitas a medicamentos excessivos ou serem internadas forçadamente, isso está a acontecer. Mas se existe já uma estratégia, um plano de ação e a convenção, eu acho que essas práticas deviam reduzir e devia haver mais sensibilização, mais coordenação das ações e envolver o próprio FAMODE, as próprias exceções para a implementação dessas atividades. Lázaro Tomás e Fenias Machauleia fazem parte desta estatística. Eles lembram como tudo aconteceu. Eu estava mesmo desesperado, não tomava medicamentos. Eu não vejo a importância da medicação no meu caso, no meu caso particular, porque até eu faço uma psicoterapia que eu desenvolvi no meu trabalho de pesquisa. Fenias revela que, em alguns casos, as refeições que tomavam não se adequavam à medicação que cumpria. O organismo precisa de comida, precisa de energias para poder ficar restabelecido. Então, assim, quando eu começo a comer, depois da crise, começar a comer, então praticamente que fico estabilizado. Lázaro Tomás, vice-presidente da Amozam, diz que nestes casos o apoio familiar é fundamental. Eu tive, tive, ainda tenho muito apoio familiar, foi graças a eles que estou aqui ainda em pé, para dizer que, para outros também, é importante ter apoio familiar. Sem apoio familiar é muito difícil, é muito difícil mesmo. Consegui superar, posso dizer que, eu, do princípio, tenho tido ainda recaídas, mas a família praticamente tem me apoiado. Não posso me queixar. Ainda de acordo com Lázaro, a Amozam tem prestado apoio a esta camada social. Que levem essas pessoas para os hospitais, não é? Levem para os hospitais lá. Nós temos parceria com os centros de saúde, onde lá, depois de ser tratado, receber a medicação, nós estamos lá. Nós estamos lá, então, eles podem engrenar na associação e fazermos juntos essas atividades, porque esse trabalho é nosso, é nosso mesmo. Nós queremos que nossos irmãos saiam daquelas práticas, não é? A falta de higiene no manuseamento e transporte de alimentos em unidades sanitárias podem constituir um problema de saúde pública, pois aumentam o risco de contaminação dos alimentos. Por isso, o Hospital Central do Maputo está a capacitar seus profissionais para melhorarem a higiene, humanização e transporte de alimentos e, desta forma, evitar a contaminação de alimentos e, consecutivamente, de doentes. A peça que se segue explica muito bem este aspecto. Mais de 130 funcionários de serviços de alimentação, nutrição e diadética do Hospital Central do Maputo foram formados em vários assuntos com destaque para higiene, humanização, transporte de alimentos para as enfermarias. O objetivo é atendimento na área da alimentação e humanização. Nós esperamos que haja mudanças na atitude e na ética dos trabalhadores que, primeiro, confeccionam os alimentos em postura, em higiene pessoal, em cuidados com os equipamentos que eles utilizam porque os equipamentos que nós utilizamos na nossa cozinha, como é uma cozinha industrial extremamente grande nós utilizamos equipamentos especiais em que a sua higiene e os cuidados também devem ser de forma diferenciada. Saindo o alimento pronto, nós esperamos que melhore a qualidade desse alimento. Para os formatos, esta capacitação vai ajudar a melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes. Todas as coisas vão mudar porque nós aprendemos para mudar, aprendemos para dar, melhorar o doente. Muita coisa que eu nem sabia. Sim, sim, assim vou... Você não sabia, basicamente? Preparar os alimentos e preparar e saber dividir as coisas da maneira como deve ser. Manter o local limpo, como lavar as panelas e manter o espaço limpo. A Avone Pedro, nutricionista afeta a Direção Nacional de Hotelaria Hospitalar, no MISAL, diz que a higiene pode fazer parte da terapia. O paciente, quando tu tratas ele pelo seu nome, ou quando vais deixar o prato de comida com um sorriso, ele olha para a pessoa que está a servir a comida de forma diferente. Até pode se sentir melhor. Então, mesmo esse cuidado, só o fator de conversarmos com o paciente, fazermos algumas perguntas, mostrarmos um sorriso e a forma como vamos entregar a comida do paciente, ele pode se sentir valorizado. Essa é a forma como nós podemos humanizar o nosso paciente. A Avone Pedro revela que estas capacitações são sistemáticas. Esse circuito da preparação e da alimentação passa por vários processos, passa por um fluxograma até chegar na cabeceira do doente. Então, em todas essas áreas que passar, nós temos que ter cuidados com a higiene. Higiene desde a recepção dos alimentos, quando vão para o pré-preparo na cozinha, pelos cozinheiros, até ao alimento pronto para se servir. Vamos observar a primeira pausa. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá. Bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. E abrimos o segundo bloco, com a notícia sobre o desporto. Vamos começar por apresentar os planos das atletas paraolímpicas. Edmilsa Governo e Elizabeth Guambe para os Jogos de Tóquio 2020. Depois de dois anos fora de competições, a velocista moçambicana Edmilsa Governo voltou em grande, conquistando duas medalhas no meeting da Tunísia, sendo uma de ouro e outra de prata. Com esta prestação, a atleta carimbou o passaporte para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Foi como eu planeava desde 2016, 2017, quanto ao plano de treinamento, que a primeira aparição, a competição, pudesse ser melhor do que eu pudesse esperar hoje. E foi maravilhoso, porque atingiu o que eu queria atingir nos 400 metros, que era a aposta mesmo. Então, não esperava a marca, mas por causa dos adversários, por falta de adversários, eu não esperava a marca mesmo. Curi sozinha, então isso é muito mais que positivo, porque tenho somente 4 a 5 meses de treinamento, ainda em falta. Então, isso já me dá a resposta que os 51 segundos estão muito próximos. Mas, com a adversária próxima, poderei superar o meu recorde africano e quem sabe atingir o recorde paralímpico. A velocista, que também ficou apurada para o campeonato do mundo de atletismo adaptado a acontecer no Dubai, em novembro deste ano, diz que a sua meta é a medalha de ouro e atingir os mínimos paralímpicos. Entre prata e ouro, uma destas duas eu tenho que conseguir. Pelo menos cortar a meta em primeiro ou em segundo, porque com ela eu sei que é de cortar. Bem, somos de idades um pouco diferentes, ela é um pouco acima e eu um pouco abaixo. Mas, é, o próximo passo é mesmo este. Além da Edmilza Governa, Elisabeth Guambe foi a outra atleta moçambicana medalhada e que vai representar o país nas duas competições mundiais. Foi bom superar este desafio, porque, para mim, é mais um passo, para mim, para a minha carreira, para poder seguir sempre em frente, não desistir. Celso Coça, guia das atletas, revela que o apuramento ao Mundial e aos Jogos Paralímpicos é fruto do trabalho que a equipa tem vindo a realizar. Não é fácil, mas eu fiz de tudo para dar certo. Dizemos nos 400 metros, 200 metros, é isso. 100 metros, está bem. 100 metros. Narciso Fakir, selecionador nacional de atletismo adaptado, desafia as autoridades esportivas nacionais a apostarem nesta modalidade. Moçambique é que conseguiu participar com 12 atletas. A maior parte dos países, os nossos vizinhos angolanos, tinha lá 12 atletas. Eu não tinha 12 atletas, porque todo mundo queria se qualificar. Mas nós é que conseguimos participar com 12 atletas patrocinados pela celebridade paralímpica. E eu penso que o país devia fazer o esforço, ou para quem está a me ouvir, de modo que consiga nos apoiar, para podermos levar mais alguns atletas, por exemplo, para a França, para poderem se qualificar. O Comitê Paralímpico de Moçambique compromete-se a prestar todo o apoio que estiver ao alcance para garantir uma melhor prestação das atletas moçambicanas. Nós temos já que entrar num processo de preparação para esses atletas. Temos de criar condições para que haja redução daquilo que são os tempos que eles conseguiram fazer lá. Então vamos trabalhar, vamos preparar os atletas, vamos melhorar as marcas delas. Para o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, estas vitórias vão motivar as outras pessoas com deficiência a praticarem o desporto. Significa muito isto para o movimento das pessoas com deficiência, porque é um esforço adicionado que foi feito para o tal, porque tomando em consideração que os próprios treinos que eles estão a ter é um esforço muito mais individual, por falta de recursos, por falta de condições, tomando em consideração que são atletas que quando vão aos treinos, vão de chapa, às vezes não tem aquela alimentação condigna, não tem o ginásio, é diferente dos outros atletas de outros países. Mas trouxeram e levaram a bandeira de Moçambique mais alto. Isto quer dizer que Moçambique foi visto além de fronteira, que tem pessoas com deficiência capazes de levar o nome de Moçambique para longe. A Edmilza voltou em destaque nas competições internacionais. Lembre-se que ela esteve ausente durante quase dois anos. O primeiro presidente da Amide, Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, Adão Matimbe, quer criar parceria com jornalistas dos países falantes de português, a fim de aprender boas práticas a serem implementadas no jornalismo desportivo nacional. Matimbe pretende também que a agremiação seja conhecida e reconhecida internacionalmente e que os seus associados terem o maior proveito disso. O presidente eleito da Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, Amide Adão Matimbe, promete internacionalizar a recém criada agremiação de jornalistas desportivos. Por efeito, o primeiro passo será estabelecer parcerias com os países falantes do português. Tornar a nossa marca conhecida a nível nacional e internacional. Vamos acionar, eu já dizia durante a campanha eleitoral, que nós temos parceiros angolanos que têm sido bastante proativos nesta nossa empreitada. Eles têm nos puxado bastante. E vamos aproveitar esta possibilidade da Angola poder nos puxar também para os corredores da Associação de Imprensa Desportiva Africana, porque ela tem a vice-presidência desta associação. E vamos também olhar para a Associação dos Coronistas Desportivos Brasileiros, que é uma associação também de imprensa desportiva. Existem alguns contactos, então vamos acionar esses contactos, assim como os contactos que existem através da CNIDE, que é a Associação de Jornalistas Desportivos de Portugal. Para os escribas, a MIDE é uma oportunidade para os jornalistas associados a previssoarem seus conhecimentos na área do jornalismo desportivo. A formação de alguns jornalistas, que é, quanto a mim, o nosso calcanhar daqueles, também é preciso disciplinar a classe, que conheçam exatamente as atividades que estão a cobrir. A ideia e os primeiros passos para a criação de uma associação de jornalistas desportivos foram dados há quase duas décadas. Estou feliz porque fiquei com o processo durante 20 anos e houve muitos adiamentos. Houve muitos adiamentos. Alguns colegas morreram, outros saíram, deixaram de sair de jornalistas desportivos, mas o processo não morreu. Por isso estou feliz, estou a sair daqui muito satisfeito. Comissão cumprida. Oficializada em junho de 2018, a MIDE só teve a primeira direção um ano mais tarde. Castro Jorge, da Comissão Estelador, explica os motivos. Tivemos vontade de desistir porque não conseguíamos ter o carinho e o apoio dos colegas, mas o fato de termos integrado no nosso grupo de trabalhos uma pessoa mais velha, que é o Arthur Manjete, que foi uma pessoa fundamental. E foi trabalhando em equipa que nós conseguimos materializar o objetivo que hoje, felizmente, entregamos aos jornalistas desportivos moçambicanos. Mas é um projeto para o povo moçambicano a criação desta associação. E a expectativa agora é ver esta criança caminhar pelos seus próprios pés. O mandato na MIDE é de três anos. O desporto a marcar o segundo bloco. Vamos a mais uma pausa. Até já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. A segunda foi completamente dominada pelo desporto. Reportamos os planos das atletas paralímpicas e de Nilson Governo e Elisabeth Coambe para os Jogos de Tóquio 2020. Trouxemos também os planos de Adão Matimbe, primeiro presidente da AMID, Associação Moçambicana de Imprensa Desportiva, para melhorar a produção jornalística desportiva nacional. Na rubrica Mais Vida desta semana, vamos saber como os nutricionistas do Hospital Central do Maputo têm garantido uma alimentação adequada aos pacientes que procuram serviços naquela unidade hospitalar. Nesta edição Mais Vida, nós estamos aqui na cozinha do Hospital Central do Maputo, vamos acompanhar uma forma acessível dos cozinheiros, não só da companheira, sobretudo vamos saber como é que devem tratar os doentes, a confeição também dos alimentos aqui no espaço Mais Vida. Para trabalhar numa unidade de alimentação, vulgo cozinha, quem manipula alimentos deve ter o que? O cartão de saúde que diz que o que? Que confirma a sanidade do manipulador. Então, todos que estão aqui a trabalhar na cozinha possuem cartão de saúde. Até eu, Orlando, nutricionista, estou aqui, os administrativos estão aqui, porque nós aprendemos que o manipulador não é só quem corta tomate ou quem está na panela, é todo aquele que lida com o alimento, desde o agricultor. Então, isto deve estar também nas vossas copas, quando os vossos cartões estiverem prontos, pendurados. Para comprarmos ou para fazermos a planificação de quantas panelas precisamos, quantos quilos de arroz nós precisamos para cozinhar, quantos quilos de frango nós precisamos daquilo que vocês chamam de quê? Mapa. Isso é muito importante. Doutora Vônica esteve a falar durante a aula que deve ser muito bem preenchido. Muito, muito importante. Eu chamo de instrumento vital para o funcionamento da nossa cozinha. É este mapa aqui. Então, esta área aqui, onde vocês de manhã chegam para levantar pão, para além de distribuir o pão, o açúcar, folha de chá e manteiga, também se responsabilizam em receber os vossos mapas e fazer o preenchimento neste mapa mãe, onde vêm todas as enfermarias, que são as enfermarias onde vocês estão, e depois vão lançar quantos números de doentes existem, quantos trabalhadores, quantos estudantes que têm direito à alimentação existem, quais são as dietas que temos de preparar. Depois disso ser preenchido, vou indicar uma outra área responsável por pegar neste mapa aqui para fazer os cálculos de acordo com o menu do dia para cozinhar. É sim a área do armazenamento, mas pertence à área administrativa. Então, nós fazemos o pedido de acordo com as nossas necessidades. De onde é que vêm as nossas necessidades? As nossas necessidades vêm através do número de doentes que nós trazemos das enfermarias. Estão a perceber agora como é importante trazer o mapa mais uma vez? É através daquele número. Então, nós somamos o número de doentes que podem existir em cada enfermaria. Por exemplo, Medicina 1 pode internar até quantos doentes? 50 doentes. Então, 50 medicina, 50 maternidade, 50 não sei o que, todas as enfermarias, já sabemos, temos mil e pouco doentes que podem ser internados aqui no hospital. E os trabalhadores, quantos são? Isso é já por parte dos vossos chefes administrativos que nos enviam as escalas para nós sabermos quantos trabalhadores existem lá. Mas quando é o caso do pequeno almoço, são todos os trabalhadores. Este número tem que nos enviar. Quando chega aqui, nós fazemos o plano, de acordo com o per capita, que é a quantidade necessária do alimento para cada pessoa. Primeiro, eu quero saber como é que faz. Aqui tem, acho que tem mais ou menos alguma coisa assim na enfermaria, né? Um prato, concha ou uma coqueira. Como é que tem feito quando chega a comida? A seguir. Se tiver fruta, onde ia colocar a fruta? Deixe lá. Então, vai à enfermaria. Quando chega na enfermaria, dentro do quarto, como é que tem. Panela, chegou o arroz. Servimos. Ou com a chávena. Bem bonitinho. Atenção, uma concha cheia dessa é 100 gramas para um doente. Uma concha. Por isso que nós temos esse tipo de concha na enfermaria. Uma bem cheia. Significa que é suficiente para um doente. Dependendo do tipo de doente. Qual é a doença que tem? Se temos a salada, abrimos cuidadosamente. Tentamos organizar. Se é salada de repolho, tudo dá. Por exemplo, é salada de alface. Primeiro o alface, depois colocamos o tomate aí por cima para dar uma cor diferente. É salada de tomate. Verde. Vou pôr assim. Vem pôr assim. Quem passou entre nós duas aqui? Viram o nosso prato do doente? Foi assim que hoje nós fizemos uma vida a partir do Hospital Central de Mapozo, concretamente na cozinha. Agradecer a toda a vasta equipa do Hospital Central de Mapozo que nos concedeu. Aliás, abriu o espaço que nós fizemos, cobrimos aliás a formação aqui dos funcionários que trabalham diretamente com a cozinha também na copa. Nós ficamos por aqui. Assim, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Na aula de língua de sinais, saiba como dizer as cores. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Branca, preta, verde. Pode dizer sozinha, branca, preta, verde. Branca, preta, verde. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. É com enorme prazer que trabalhamos para si. A presente edição do programa da TV Surdo fica por aqui, mas temos um encontro marcado para daqui a sete dias. Não se desligue de nós e continue a desfrutar das nossas matérias nas nossas contas do Facebook e YouTube.